E agora, gente, nós vamos falar sobre essa polêmica em torno das aulas presenciais. Voltam ou não voltam? Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Maria Diogo, que está acompanhando essa situação. A professora já se posicionou que é contra, inclusive, o retorno das aulas presenciais nesse momento. Mas o que ficou decidido? O que tem de decidido? Se é que tem alguma coisa? As aulas presenciais voltam ou não em Três Lagoas e no Estado? Professora, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a equipe. Do RCN Notícias. Ontem nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, às 14 horas. E mais uma vez foi reiterado pela secretária de Educação que está tudo preparado para começar com o ensino híbrido aqui em Três Lagoas. O que é o ensino híbrido, professora? Essa mescla de 50% presencial e 50% é feito da forma que já estava sendo feito, que é remoto. Uma semana fica 50%. Um grupo X de alunos na escola, aí na outra semana faz essa troca. Então vai ser sempre essa mescla. Isso é o chamado ensino híbrido que está sendo proposto aí pelas redes municipais e estaduais do país. Então ontem nos foi colocado que realmente toda a organização da secretaria para que comece essas aulas no dia 1º de março. E mais uma vez o Sinted reiterou a posição da categoria de volta só com vacina para todos os profissionais da educação e que a gente gostaria de voltar, pelo menos por enquanto, com o ensino remoto. Nós temos muito medo, nós temos muito receio do que está posto, do quadro que está posto do Covid no estado de Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas. Ontem o COI, que é o Centro de Operação de Emergência, por meio daquele mapa do prosseguir, mais uma vez deu publicidade que Três Lagoas está com a bandeira vermelha, Três Lagoas está com a bandeira vermelha, já está em estado de alerta. Eu estou aqui também com a publicação de ontem de Três Lagoas, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que alerta os casos de internação e UTI e Covid estão subindo em Três Lagoas. E justamente esse mapa do prosseguir é baseado pelo número de ocupação dos leitos de UTI. Então a gente não entende por que aqui em Três Lagoas ainda há essa insistência nesse retorno híbrido, sabendo que nós estamos aí na bandeira vermelha, sabendo que nós estamos em estado de alerta já com os leitos de UTI, né? É preocupante isso. Ontem a nossa conversa com a secretária foi uma conversa, sim, bem franca, foi um diálogo aberto. Nós fizemos alguns questionamentos, caso retorne mesmo o ensino híbrido, mas colocamos para ela que nós estaremos chamando uma assembleia para amanhã, para que a gente tire alguma deliberação dessa assembleia, né? Porque da última assembleia já foi retificado, nós encaminhamos ofício para a Câmara Municipal, para o prefeito e para a secretária de Educação, da nossa preocupação e da nossa defesa de volta com o ensino remoto e com vacinação para todos os profissionais da educação. A gente está acompanhando, ontem no Senado foi votado, né? Já dando autonomia para os estados e municípios, quem quiser fazer a aquisição das vacinas, mas a gente acredita que isso ainda vai demorar um pouco, né, Ana Cristina? Porque o que a gente sabe no país é que a gente está sem vacina. Mas eu acho que isso já é um alento também, saber que governadores e prefeitos poderão buscar com essa autonomia essas vacinas, porque a educação urge, né? Os profissionais de educação querem essa vacinação em massa, né? Porque, na verdade, algumas pessoas podem colocar, como a gente já viu até alguns comentários, ah, mas os professores querem ser prioridades. Não é isso, é que, na verdade, é toda uma cadeia. Tem a questão dos professores, dos trabalhadores que estão ali, mas dos alunos também, que podem levar o vírus para casa. E isso tudo pode refletir numa situação pior ainda, né? É, eu quero levar a reflexão aqui, chamar a reflexão dos pais. Porque o que a gente tem acompanhado, e a secretaria nos disse ontem, é que a maioria dos pais assinaram um termo de responsabilidade para a volta às aulas com ensino híbrido, né? Se isso é fato, eu acho assim, nós temos também que chamar os pais à reflexão. Por quê? Porque nas nossas escolas, por mais que eles digam que todos esses equipamentos de biossegurança foram comprados, foram licitados e já estão dentro das escolas, por mais que isso ocorra, a gente sabe que ainda falta, nós estamos em fase de contratação de professores. Para você ter uma noção, segunda e terça ainda tem chamado do processo seletivo. E ainda haverá mais uma outra chamada semana que vem, ou seja, não foram lotados todos os professores convocados na rede, né? A gente sabe que isso é um atraso aí devido à questão até de fechamento de salas na educação infantil em Três Lagoas, mas eu vejo isso também como um impedimento para o início do ano letivo, a semana que vem. E eu acho que um dos fatores também que a gente vê, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, é a falta de servidores administrativos, né? Falta servidores administrativos nas duas redes. Ontem nos foi dito que haverá contratação de servidores administrativos na rede municipal. Nós ainda não vimos, né? Não temos notícia dessas contratações de fato. E a nossa defesa se retornar às atividades presenciais só com vacina. E uma das coisas importantes que nós colocamos para a secretária ontem foi o seguinte, qual que é a nossa preocupação enquanto sindicato, enquanto entidade representativa que defende os trabalhadores em educação? Qual a responsabilidade estatal caso nossos profissionais de educação, nossos alunos venham a contrair o vírus dentro das unidades de ensino da rede municipal ou da rede estadual, no caso de óbitos ou no caso mesmo de covid que deixem sequelas? Nós fizemos essa pergunta para a secretária, ela falou que ela não poderia nos responder porque ela teria que consultar o jurídico da prefeitura. E o que a gente entende, o que a gente tem lido aí a nível nacional é que muitas vezes prefeitos e governadores podem ser responsabilizados, né? São chamados crimes de responsabilidade por omissão ou negligência em casos como esse, que são casos onde os municípios e os estados têm decreto de calamidade pública, né? Que a partir do momento que você, enquanto gestor público, decretou que nós estamos vivendo uma calamidade pública e nós temos o mapa prosseguir do governo do estado indicando que Três Lagos está na linha vermelha, né? Está na bandeira vermelha e Três Lagos também já está em estado de alerta na questão dos leitos de UTI, que é um dos indicadores até para tirar esse mapa prosseguir, eu vejo que a situação é muito preocupante. Pois é, e hoje inclusive a própria prefeitura, ela publicou um decreto no Diário Oficial prorrogando o decreto de estado de calamidade pública por mais alguns meses, ou seja, Três Lagos, segundo a prefeitura, continua em estado de calamidade pública, mas ainda assim quer o retorno das aulas presenciais. Então, soa às vezes até um pouco meio que contraditório, né? Porque a partir do momento que você, enquanto gestor, está publicando que existe uma calamidade pública e a gente tem todos esses indicadores que eu acabei de citar aqui. E aí há uma insistência nesse retorno com aulas híbridas, eu acho assim que é você pagar pra ver. Eu acho que na verdade é sim, vão pagar pra ver. O que pode acontecer em Três Lagos? O que pode acontecer em Três Lagos é o que está acontecendo na maioria dos municípios e estados pelo país afora. Vão abrir e vão fechar, né? E isso, eu falei pra você, acho que na última entrevista que eu dei há alguns dias, que só no período que a gente teve, que foi de planejamento pedagógico, nós já temos várias denúncias de professores e administrativos com o contágio do Covid dentro das unidades de ensino. E nesse sentido, eu quero alertar os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação, que todos esses casos de professores, de administrativos, de diretores, de especialistas de educação, professor, coordenador, que contraírem Covid dentro das unidades de ensino, tem que ser feito o CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Até pra eles, pra que eles se resguardem futuramente, caso essa Covid, né? Esse período de Covid que o profissional tenha sofrido, deixe sequela ou não, isso é uma forma de resguardar esse servidor com relação a isso. Olha só, eu tô recebendo até um recadinho aqui também, a Silvia, ela tá perguntando, bom dia, Ana, pergunta pra Maria Diogo, como fica a situação dos funcionários de risco que mandaram voltar dia 1º sem a vacina? Acho meio arriscado. A Maria Clara diz, Ana, eu não vou mandar o meu filho, não vai ser obrigado, né? Enfim, essa é uma situação que divide bastante opinião. E sobre essa questão dos professores? É, o decreto das comorbidades, que a pessoa perguntou, nós tínhamos um decreto onde a gente tinha, e acho que dentro da gestão pública toda aqui de Três Lagoas, quase 450 pessoas afastadas por comorbidades. Esse decreto foi revogado, né? E a partir de então, com a revogação, todos os servidores tiveram que voltar. Acima de 60 anos e os servidores que têm aquelas comorbidades que estavam naquela listagem do decreto, né? E aí, cada caso vai ser avaliado. Então, esse servidor tem que procurar o seu médico, o médico tem que laudar, e aí ele tem que se dirigir ao SESMIT. Cada caso vai ser avaliado pontualmente, né? Mas a ordem é para que se volte todos os servidores. Isso, na verdade, esse ato administrativo vem acontecendo na maioria dos municípios do país. E Três Lagoas já estava, acho que, há quase 10 meses com esse decreto de comorbidade, né? Então, assim, cada caso vai ser verificado pontualmente, mas isso depende do laudo do médico de cada servidor. Professora, aí nesta semana também teve uma reunião na Somaçu, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em que a associação deliberou pela não volta das aulas presenciais. Três Lagoas não vai seguir essa deliberação? Como que fica o Estado também? O Estado também não definiu? Olha, pelo que nos foi dito ontem na reunião, Três Lagoas não vai seguir essa deliberação da Somaçu, onde a maioria dos prefeitos optaram pela manutenção do ensino remoto, até que a gente tenha uma condição sanitária melhor, e essa perspectiva da vacina para todos. Isso foi uma decisão tomada dentro da Somaçu, e a gente esperava que com essa decisão ontem, na reunião, a gente tivesse uma resposta coadunando com essa perspectiva da Somaçu. Não foi isso que nós escutamos. Além disso, a Secretária de Estado de Educação também, ela está se atendo nessa questão do COIC. É o COIC que vai definir se vai retornar à rede estadual ou não. Mas, na verdade, a gente está vendo o popular emblomation por parte da Secretaria de Estado, e deixando para o último minuto, para dar a decisão final no último minuto do segundo tempo. E eu quero aqui reiterar também, Cristina, uma coisa importante. A FETEMES, ela fez uma pesquisa, uma pesquisa pelas redes sociais, onde 98% dos profissionais da educação votaram contra o retorno híbrido e a favor do ensino remoto, pelo menos até que todos sejam vacinados. Ou seja, nós também não estamos fazendo essa defesa sem que a gente tenha algo palpável para estar fazendo essa defesa em relação ao ensino remoto. É o que a senhora falou, né? Na verdade, tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal já deveriam ter se posicionado sobre isso. Afinal de contas, as aulas estão previstas para começar a semana que vem, o início do ano letivo. Gente, desde o ano passado se fala em pandemia. É possível que não tomaram uma decisão, não sabem como que vai deixar para resolver isso numa quinta, numa sexta-feira, véspera de voltar para a sala. O pai não sabe se manda, se não manda, como que vai ficar, né? Ontem ficou muito claro para nós que a intenção aqui realmente é voltar híbrido, é voltar presencial, né? E a única coisa que ela nos disse é que hoje à tarde teria uma reunião do Comitê de Enfrentamento e que ela participaria. E eu fiz a seguinte pergunta, o Comitê de Enfrentamento liberou, porque eu acho assim, até para essa liberação do ensino híbrido em Três Lagos tem que haver anuência por parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid. Porque caso ocorra alguma coisa posteriormente, quem serão os responsáveis? Por uma proliferação do vírus dentro das nossas unidades de ensino de Três Lagos, né? Então eu acho que a gente tem que discutir sim essa responsabilidade estatal, a omissão ou a negligência do gestor público em relação a isso, sabendo que a própria Secretaria de Saúde emitiu um alerta com relação à ocupação das UTIs aqui em Três Lagos, que já está em 85%, né? E só reiterando tudo isso que eu estou falando, ontem, por exemplo, é uma coisa pessoal, mas ontem, por exemplo, essa semana de sábado para ontem, eu perdi dois vizinhos na frente da minha casa, um casal, com essa problemática aí do Covid, entendeu? Então, assim, isso deixa a gente, assim, com muito medo, com muito receio. Ontem eu estava, assim, muito fragilizada em relação a isso, continuo fragilizada em relação a isso e temo muito pelos nossos profissionais de educação e pelos nossos alunos no que possa vir a acontecer daqui para frente.